5 remédios caseiros naturais para combater as verminoses. Como tomar, qual a frequência e tem algum efeito colateral? As verminoses atingem milhares de pessoas e provocam várias doenças e sintomas. E eu vou explicar pra você nesse vídeo como combater naturalmente. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Skalko, sou médica. E aqui no meu canal você aprende a cuidar do seu corpo como um todo, porque saúde não tem divisões. Então se você gosta de medicina integrativa, já se inscreva aqui no meu canal pra aprender mais comigo. Ative aqui embaixo também o sininho, senão você não recebe os novos vídeos do canal e perde muito conteúdo. Bom, o desejo de vocês é uma ordem. Vocês me pediram no vídeo anterior pra explicar maneiras naturais de tratar as verminoses e também pra prevenir, né? Ficar livre aí das verminoses e não ficar sofrendo com os problemas, as doenças que as verminoses produzem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1.5 bilhão de pessoas está infectado por verminoses, por diversos tipos de parasitas. Nós temos hoje mais de 100 tipos de parasitas que afetam a população. Causando sintomas típicos como dor abdominal, coceira no ânus, mal-estar, náuseas, vômitos, mas também sintomas atípicos, que às vezes a pessoa não pensa que é verminose. Dor de cabeça frequente, coceiras na pele, dermatite, queda de cabelo, ferritina e ferro baixo, às vezes a pessoa fica tendo anemia de repetição. Dosa ferro e ferritina tá sempre baixo, porque os vermes ficam ali sugando sangue no seu intestino. A lista de sinais e sintomas de verminose é gigante, e tem coisas que são assim, parece que nem são vermes, como tontura, vertigem, às vezes a pessoa tá tratando labirintite, que na verdade é uma parasitose, então tem muita coisa aí que pode ser verminose e você nem se deu conta. Aproveita e me conta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo e se você tem algum desses sinais e sintomas de parasitose. Bom, mas vamos ao que interessa, existem remédios caseiros naturais preparados com plantas medicinais que têm efeito vermífico comprovado, dentre eles o hortelã-pimenta, o mastruz, a artemise, a nogueira preta, tem propriedades antiparasitárias, sendo muito eficiente aí no combate às verminoses e na prevenção também. E esses tratamentos naturais que eu vou explicar pra vocês aqui, eles podem ser usados de tempo em tempo, a cada três meses ou pode ser usado em pequenas doses regularmente. Então se você colocar esses alimentos também no seu dia a dia, você vai continuamente prevenindo os vermes, mas se caso você esteja com uma verminose muito importante, talvez você precise aí avaliar, pra ser uma ação mais rápida, avaliar um tratamento medicamentoso ou até mesmo com o kit de desparasitação fitoterápico, que mata mais de 100 tipos de vermes, né? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, expliquei sobre o albendazol, que mata cerca de 15 vermes e também o kit de desparasitação fitoterápica, que vai três tinturas e mais dois suplementos, que mata mais de 100 tipos de vermes, porque daí é um tratamento ali por 15 dias que você vai fazer mais potente, né? Essas receitas que eu vou estar explicando pra vocês aqui, elas matam sim, né? Mas elas matam mais, como são alimentos, né? Eles não estão numa dose tão elevada, vão estar matando mais gradualmente. A primeira receita, vermífago natural, vai dois ingredientes fundamentais, que é a semente de mamão. Você joga aí no seu lixo, né? Vai embora. É um remédio natural pra combater os parasitas, né? Que tem a caricina, que é uma propriedade antiparasitária, que possui ali enzimas proteolíticas, que vão atingir os vermes e jogar pra fora ali no seu intestino pra você eliminar. E o segundo ingrediente é o arruda, né? O arruda, o chá de arruda tem muito efeito também antiparasitário, então você pode combinar esses dois ingredientes pra fazer um chá especial que eu vou te passar agora. Você vai pegar uma colher de sopa de semente de mamão, de preferência desidratado, então você tira lá do mamão, lava, né? Deixa secar, desidrata. Pode ser feito esse processo de desidratação no forno. Eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube que você encontra sobre isso também. E você pode até fazer uma farinha com essa semente de mamão e deixar reservado pra ir colocando na sua alimentação como um preventivo também pra desparasitação. Então você vai colocar uma colher de sopa de semente de mamão mais uma colher de sopa de folhas secas de arruda, né? Que você encontra aí nas casas de produtos naturais. 500 ml de água. Vai ferver isso por cerca de 15 minutos, aí depois deixa descansar um pouquinho, coa e pode estar tomando esse chá duas vezes ao dia. Esse chá antiparasitário, ele pode ser tomado no máximo até 15 dias. Não tomar mais do que isso, porque o arruda é bem forte para o fígado, tá? Mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças também não é recomendado. E também não é recomendado pra pessoas que têm ou problemas no fígado graves, como cirrhosa hepática, problemas no coração grave, como insuficiência cardíaca e problemas renais. Segundo remédio natural é o chá de cúrcuma com própolis. A cúrcuma, pra quem não conhece, é um anti-inflamatório natural muito potente e também tem ação antiparasitária, inibindo tanto a proliferação, né? O crescimento de vermes ali no intestino, como também inibindo o metabolismo dos vermes. Então é eficaz contra alguns tipos de vermes, principalmente eumintos, né? Lombrigas, estrongiloides. Pra fazer essa receita natural, você vai precisar de raiz de cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Que você pode encontrar em supermercado, em casa de produtos naturais. Então você vai utilizar 1cm de raiz ou você pode utilizar a cúrcuma em pó. Mas tem que tomar cuidado também com a cúrcuma, porque tem muita cúrcuma falsificada, né? Então você às vezes pode estar comprando uma coisa achando que tá fazendo efeito e não tá. Então tem que ser o açafrão da terra, com esse nome e de uma boa marca, tá? Encompre numa casa de produtos naturais de confiança. 1 colher de sopa de cúrcuma ou 1cm de raiz descascado vai ferver com 500ml de água por cerca de 15 a 20 minutos, deixa abafadinho, daí depois coa e você pode também estar tomando esse chá até 2 vezes ao dia. E pra aumentar a eficácia antiparasitária, antibacteriana, antiviral também, você pode estar acrescentando 20 gotas de própolis verde, de preferência o alcoólico, que tem uma ação mais potente pra esse tipo de coisa. Na hora ali que for tomar o chá morninho, acrescenta 20 gotinhas de própolis, toma seu chá, vai estar uma ação antiparasitária contra os principais tipos de vermes que afetam aí o nosso intestino. Você pode colocar também a cúrcuma como tempero no seu dia a dia, usar como prevenção, né? E você tem que lembrar aí que caso você tome remédios anticoagulantes como xarelto, marevan, ou tome também antiplaquetários como clopidogrel, AS, não pode tomar cúrcuma, tá? Porque senão ele pode estar aumentando o tempo de sangramento e você pode estar fazendo um efeito colateral aí na sua coagulação. Grávidas também não é indicado. Aliás, gente, resumindo aqui pra não ficar repetindo toda hora isso, grávidas e amamentação não pode tomar nenhuma dessas orientações que eu tô falando aqui, tá? Tem que avaliar com o seu médico o que que pode ser feito caso essa grávida tenha ali algum problema, né? Uma parasitose importante. Esse chá, ele pode ser tomado por 30 dias, no máximo, tá? Não mais do que 2, 2 xícaras por dia, tá? Pra segurança. E lembrando, problemas também no fígado e rins, sempre avaliar com o seu médico. Terceira receita, leite de hortelã. É uma receita deliciosa que tem ação benéfica para o estômago, pro intestino e também combate os vermes. Então, você vai precisar de um copo de leite, de preferência leite vegetal, leite de coco ou leite de amêndoas. Vai colocar ali 10 a 15 folhas, depende do tamanho da folha de hortelã-pimenta que você possa encontrar. Ou o extrato seco, daí tem que ser uma colher de sopa de extrato seco de hortelã. E vai ferver o leite, né? Na hora que levantar fervura, você pode desligar, deixar abafadinho por 10 a 15 minutos, depois no ar. O leite de hortelã, de preferência, tome ele em jejum para fazer uma ação mais eficaz no intestino e você pode estar tomando ali de 7 a 14 dias. Não mais do que 14 dias, tá? Ele tem uma ação bem potente, vermífago, então vai ajudar bastante aí. Se você associar o leite de hortelã à cúrcuma, por exemplo, utilização de cúrcuma no dia a dia, pode ser em cápsula ou até mesmo tempero, vai ter uma ação ainda mais potente contra os vermes. Quarta receita é o azeite de alho. Gente, o alho tem ação potente vermífuga também, mas tomar o chá de alho nem todo mundo gosta, a água de alho também nem todo mundo gosta, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a água de alho. Vou deixar aqui depois para vocês assistirem esse vídeo no final, que é excelente também, tem uma ação muito potente contra parasitas. Mas você pode, no seu dia a dia, estar usando o azeite de alho. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar uma garrafinha de azeite extra virgem, de preferência com uma boa acidez. Tem vídeo meu aqui explicando sobre como escolher um bom azeite em frasco escuro. 500 ml de azeite. Vai colocar quatro dentes de alho ali dentro. Pode ser inteiro, não precisa cortar. Só descascado, tá? E pode até acrescentar também um alecrim ou alguma erva da sua preferência, orégano, alguma erva que você goste. Daí você deixa ali para ficar curtindo, né? Depois de 15 dias ali curtindo, você já pode estar utilizando na sua salada ou estar tomando todos os dias uma colher de sopa puro, se você quiser. Se você não gostar, você pode estar colocando no meio da salada, no meio da alimentação. E a quinta receita natural é o óleo de semente de abóbora, que é um excelente antiparasitário. A semente de abóbora, inclusive, pode ser colocada no seu dia a dia para você estar ajudando a combater os vermes na sua alimentação. Tem ação anti-almítica, né? Que são os principais vermes que atacam o nosso intestino, os eumintos, aquelas lobrigas, né? E pode ser utilizado tanto por crianças como adultos. Crianças a partir de 2, 3 anos com acompanhamento do seu pediatra. Para tratamento de verminoses é indicado duas colheres de sopa por dia de semente de abóbora por aproximadamente 14 dias, tá? Isso para adultos. Então você pode encontrar o óleo de semente de abóbora pronto já nas casas de produtos naturais ou até mesmo em supermercados, né? E tomar todos os dias de preferência pela manhã em jejum e daí depois, 15 minutinhos depois você faz o seu de jejum, faz o seu café da manhã. Então duas colheres de sopa de óleo de semente de abóbora. Bom, gente, espero que vocês utilizem essas receitas naturais para combater naturalmente os vermes intestinais, os vermes que afetam a sua saúde, né? E estão aí trazendo tantas doenças, né? Compartilhe esse vídeo, leve essa informação para outras pessoas. tem muita gente sofrendo com parasitose e não sabe como tratar. Então já aperta aqui no botão de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos e também deixa aqui embaixo o joinha para mim se você gostou desse vídeo. Esse joinha aqui é muito importante para que o YouTube entenda que você gosta dos meus vídeos e você receba novos vídeos aqui do meu canal. Se você gosta dos meus vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários de qual cidade você me assiste, deixa também uma mensagem de positividade, de motivação para que eu tenha mais ânimo para fazer vídeos e vídeos novos aqui para vocês toda semana. Tchau, tchau, tchau.